E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Na tarde deste domingo, dia 21, aconteceu em várias cidades centenas de manifestações a favor de Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, o nome do candidato à presidência vem sendo mais comentado. Resguardando sua saúde, Bolsonaro não está participando de eventos públicos. Sabemos bem o que aconteceu com Bolsonaro em seu último evento, onde o mesmo quase perdeu sua vida. Mesmo assim, Jair Bolsonaro fez questão de explicar sua ausência nesses eventos e disse o seguinte em postagem. Infelizmente, minha saúde não permite participar de atos públicos. Há cerca de um mês, sofri uma tentativa de assassinato por um ex-militante do PSOL. Porém, estou acompanhando os atos. E meu coração está com todos vocês. Muito obrigado e que Deus os abençoe, diz Bolsonaro em postagem. Fernando Haddad resolveu mandar recado a seu adversário Bolsonaro e disse Essa semana, eu descobri por que Bolsonaro não participa dos debates. O soldadinho de Araque não pode reafirmar o que ele fala no submundo da internet olhando no meu olho. Em uma próxima publicação, Haddad diz o seguinte. Se a gente ganhar um ponto por dia, basta. Apenas isso. A gente vira esse jogo e vamos subir juntos a rampa do Planalto. Fernando Haddad se mostra muito confiante. Será que ele está certo? Quem você acha que vencerá nesse segundo turno das eleições? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.